Papai, eu vou pular! Não faça isso, seu pequeno gafanhoto malcriado! Desce já daí! Não, papai! Eu vou pular porque eu quero conhecer o MC Kevin, papai! Criança, o MC Kevin morreu! Não pula! Vai dar ruim, eu tô avisando, não pula! Sai de baixo, não sei o meu nome! Ai! Ai, sua criancinha malcriada, cara! Eu falei que ia dar ruim! Esse seu salto, agora você tá todo se doendo aí, né? Ah! 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 Pelo menos eu consegui pular, cara! Eu consegui pular! É! Eu sou incrível! Eu sou incrível, cara! Eu sou o melhor saltador do mundo, galera! Você tá é completamente louco, filho! Mas tudo bem, pelo menos deu tudo certo! E olha ali! É o Hulk! O que você tá fazendo aqui, Hulk? Oi, aranha! O Hulk querer te mostrar carro novo que Hulk comprar! Ih, filho! Ouviu, né? A gente vai ter que ir lá ver o carro novo do Hulk! Deve ser alguma lata velha! Um Chevette 88! Ou um carrinho de pobre! Mas vamos lá dar uma olhada no carro do Hulk! Aí, Hulk! Claro, meu amigão! Eu tô doido pra ver o seu carro novo! Deve ser incrível! Vamos, filho! Vamos ver o carro do seu tio Hulk! Chega aí, Homem-Aranha! Esse aqui é novo carro que Hulk comprar! Ele é um carro monstro gigante verde! Da cor que Hulk gosta! Peraí, Hulk! Esse carro é seu? Não acredito, grandão! Como é que você conseguiu isso? Nossa, você teve muita sorte mesmo, hein, Hulk? De conseguir comprar esse carro, cara! É um carro completamente lindo! Nossa, Hulk! Parabéns! Eu tô até com um pouco de inveja... Até com um pouco de inveja aqui desse carro! Deixa eu... Deixa eu dar uma... Paradinha aqui... Nossa, Hulk! Deixa eu ver a roda aqui rapidinho aqui, ó! Dá uma... Eu duvido! Não é possível que ele tenha um carro melhor do que o meu! Não acredito! Ele era pobre! Como é que você conseguiu esse carro, Hulk? Ah, Aranha! O Hulk tá trabalhando em festa de criança! Hulk fazer uma apresentação! Quer ver? Como é? Eu tenho um vídeo aqui no meu celular pra te mostrar! Oh! Olha só, Aranha! Como é que Hulk trabalha? Ah, Caralho! Ah, Caralho! Ah, Caralho! Ah, Caralho! Gostou, Aranha? E aí eu consegui comprar esse carro! Esse carro é muito maneiro! Eu vou dar uma volta pra te mostrar, tá? Não pode ser! Caraca! Tá, vamos dar uma volta! Vamos dar uma volta! Eu posso dirigir, Hulk? Papai! Papai! Deixa eu dirigir, por favor, tio Hulk! Deixa eu dirigir! Vocês acham que o Hulk deixar você dirigir? Lógico que não! Entra aí! Eu vou mostrar pra vocês como é o poder das quatro rodas! Tá bom, Hulk! Eu tô entrando! Filho, fica aí esperando, beleza? Ah, papai! Que vacilo! Fica tranquilo, Bebe Aranha! Homem-Aranha! Uou! 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 Hulk adorar! Hulk adorar carro novo! Haha! Homem-Aranha, tá gostando? Tô sim, Hulk! O carro tá completamente incrível! Eu nunca imaginei que você conseguiria comprá-lo! Ah! Olha isso, Aranha! Olha isso! Uou! Hahaha! Dá licença, velho! Uou! Uou! Hahaha! É muito maneiro, Homem-Aranha! Uou! Uhul! Eu adoro carro novo! Uou! Chegamos de volta, Bebe Aranha! Uou! Hahaha! Ah, esse carro é o melhor carro que eu poderia ter! Gostou, Homem-Aranha? Ah, achei maneirinho, sim, Hulk! Maneirinho teu carro, maneirinho! É... Eu achei que ele andava melhor! Não gostei muito da frente dele, não! Acho que o design... Sabe, Hulk? É... Bom, mas é isso, né? Eu acho melhor a gente ir embora, né, filho? Ah, papai! Mas eu nem andei no carro novo do tio Hulk, papai! Ah, deixa pra outro dia! Valeu! Vamos lá, bebê! Vamos lá! Tchau, Hulk! Tchau, Aranha! Nossa! Aranha Inveja! Como é que aquele Hulk conseguiu aquele carro? E eu aqui com a minha lata velha? Bebe Aranha! Você entendeu o que aconteceu? Como é que o Hulk comprou aquele carro fazendo palhaçada em festa? Isso nem é trabalho pra mim! Claro, papai! Eu também não sei! Deve ter sido sorte da parte dele! Ele faz essas coisas de festa já faz nove anos! Mas, assim, provavelmente foi sorte, sabe, papai? Você é muito melhor do que ele porque você faz faculdade! Yeah! É verdade, filho! Aquele Hulk é um porcalhão! Olha só! Ele é um bobão! Um chato! E aquele carro... Quer saber? Eu não admito isso! Eu vou roubar aquele carro do Hulk! Vamos... 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 Vamos armar um plano! Papai! Mas... E se der ruim? Você sempre me ensinou de roubar errado? A gente vai... Simplesmente chegar ali e pegar o carro dele? Ai, ai... Aranha tá falando um monte de asneira com o filho dele! Hulk pegar carro e levar pra casa de Hulk, graças a Deus! Yeah! Aqui... Sai da frente que lá vem gente, rapaziada! Bom! Hulk ama carro de Hulk novo! Yeah! Esmaga! Carro e Hulk esmaga! Yeah! Yeah, yeah, yeah! Esse carro é maior do que o rabo da Anitta! Legal, filho! Agora que a gente tá com a caminhonete do seu tio, a gente vai poder ir aonde o Hulk mora! Porque aí eu vou tentar roubar aquele carro monstro dele! Porque não aceito que aquele bobão tenha um carro melhor do que o meu! Ele não é nada melhor do que eu! Ele é uma porcaria! Quer saber? Eu quero esse carro pra mim agora, bebê! É, papai! Você tá razão, papai! Você tá me dando um ótimo exemplo! É... É... Aqui... Eu acho que é aqui a casa do Hulk! Pera aí, vamos entrar aqui, tranquilo! Vamos estacionar aqui a picape do seu tio! E vamos dar uma olhada aqui! Eu tenho que ir na espreita aqui, ó! É aqui? E não é aqui não! Eu podia jurar que era aqui, filho! Agora a gente vai ter que encontrar a outra localização da casa dele! Pelo que eu me lembro, era mais ou menos um lugar assim! Mas eu também não tenho certeza de onde é! Pois é, cara! Agora ferrou! Como é que eu vou saber aonde que ele mora, hein? Será que é aqui dentro? Parece que não! Nem aqui, nem aqui! Talvez possa ser aqui! Eu acho que é aqui, filho! Vamos dar calma! Vamos dar calma! Pera aí! O Hulk é um dorminhoco! Provavelmente ele já caiu no sono! Olha! Ele tá dormindo! Cuidado, papai! Ele pode acordar! Como é que a gente vai fazer pra ligar o carro sem ele ouvir o barulho? Filho, eu acho que eu tive uma ideia! Eu vou vir aqui tranquilão... Aqui... Ok... Olha só! Eu vou dar um tiro de dado tranquilizante no Hulk! Pronto! Beleza! Agora ele vai adormecer, filho! E eu vou pegar, finalmente, o carro monstro! Uhul! Vambora, filho! Vamos fugir daqui! Porque esse dado só dura 20 segundos! Vai, bebê-aranha! Entra aí! Bora, bebê-aranha! Anda, bebê-aranha! O Hulk tá vindo! O Hulk tá vindo! Devolve meu carro! Devolve agora! Cala a boca, seu besta! Perdeu o carro, otário! Ha-ha! Volta aqui, aranha! Volta aqui! Ah, droga! Quer saber? Ele parou no posto ali! Deve tá... Deve tá ferrado! Eu vou pegar essa cara em Rebion aqui! E eu vou atrás dele! Eu vou recuperar o carro! Hulk recuperar meu carro! Ah, volta aqui, aranha! Ai, caraca! O Hulk tá lá atrás de mim! Você não vai me pegar, Hulk! Sai daí! Não! Caraca! O Hulk tá com tudo atrás de mim! Agora eu vou ter que armar algum plano de dar fuga nele! Já sei! O estacionamento! Aqui! Vou entrar aqui! Será que cabe? Será que cabe? Cub! Vai, vai, vai! Uhul! Uhul! Ha, ha! Legal! Agora eu só preciso entrar no estacionamento e ter o meu novo carro! Uhul! Ai! Aqui! Uhul! Legal, cara! Deu tudo certo! E agora eu tô sem visão aqui com o meu novo macho! Ninguém vai atrapalhar a minha vida e nem ferrar o meu propósito... Hã? Hulk! Homem-aranha! Hulk ter explosivo aqui! No seu carro! Ha, ha, ha! Ninguém roubar carro de Hulk! Nem aranha! Invejoso nojento!